Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera. Eu sou o Tê e, poxa, tem meme maior do que o Splite nesse formato? Ah, que engraçado. Muito bem, meus amigos. Eu queria poder falar sobre o Splite. Por que falar do Splite nesse ponto do metagame onde está tudo muito bem estabelecido? Tenho visto algumas coisas, né? Algumas questões ali, principalmente no meu canal e no meu canal Jogos Comentados. Se você não sabe qual é, é esse canal aqui em cima, onde eu simplesmente posto os Jogos Comentados do DB todo santo o dia por lá. É, então. E aí, a gente acaba caindo numa tônica. Que o Splite é um deck que veio pra cá com muita expectativa em volta dele. Por quê? Porque a gente tinha pra onde olhar. Esse pra onde olhar é o OCG. No OCG, o Splite chegou junto com o Tiara Lamics, na mesma coleção, assim como chegou aqui. E lá, o Splite foi Tier 0. Tier 0. Sem chances pra nenhum outro deck. Mesmo o Tiara Lamics, que você pode me ouvir falando sobre aqui em cima. Aqui em cima tem a época do Splite Tier 0 lá no OCG. E ele engoliu o formato no OCG. Engoliu. Pouco tempo depois, chegaram as cartas Exxos para o Tiara Lamics. E mesmo assim, o Splite se mantinha com a porcentagem extremamente alta. Mesmo o Tiara Lamics já tendo ali uma ideia de como ganhar do Splite. Sem Hand Traps e full quebrar a mesa dele. Esse era o plano do Tiara com Exxos. Antes disso, o Tiara jogava OCG Style. Que era Branded Fusion, King of the Swamp. Um deck meio parecido com os mid-range de Tiara que já temos por aqui. Só que tem coisas diferentes. Eu acho que o Curious não era usado. Danger, muito menos. Não tinha o Garuda, obviamente. Porque o Garuda é exclusivo TCG. Então, coisas eram diferentes. E aí, no momento inicial, o Splite engoliu o formato. Simplesmente engoliu tudo. E o Tiara, semelhante ao Tiara que temos aqui, ficou chupando o dedo. Quando chegou em Exxos, ele teve que correr atrás do prejuízo. Mas o Splite ainda era o deck mais usado. E aí, veio a Banlish. Banlish é essa que mexeu em algumas coisas que eu não me recordo. Acho que baniu o sapo, né? Baniu o sapo e acho que muito relevante foi isso. Baniu o sapo e baniu o Fiber? Eu não me recordo. Mas, enfim. Teve algo nesse sentido. E a partir daí, o Tiara lá nesse Exxos foi o deck que, boom, explodiu. E domina o formato até a última balista do OCG que teve. Enfim. Esse é o contexto pré-lançamento de Splite e Tiara no TCG. A gente vinha de um formato com os Brave Token muito em alta, né? Os decks de Brave Syncrum. Tipo, com o Sword Soul, o Despia e o Flanderese, meio que o Metagmeras girava em torno desses decks aí. E a gente sabia que com o Splite coisas iriam mudar. E com o Tiara também. Porém, olhando pra trás, olhando pro OCG, a gente via que o Splite foi tier 0. E aí, tinha um mixed feeling de o que iria acontecer com o Splite quando ele chegasse. Tinha gente achando que ele ia ser tier 0? Eu, particularmente, não achava isso. Eu achava que ele não ia ser tão dominante quanto ele foi lá. Apesar de, sim, ser o melhor deck, no meu ponto de vista, antes do lançamento dele. Quando chegou, o Splite tem a parada New is Always Bear. Todo mundo vai querer jogar com aquela porra. E, de fato, os decks de pote tomaram de assalto o Metagame aqui no TCG. Muito, muito, muito mesmo. Mas, e aí? O que aconteceu? O Splite parece que teve uma franca decadência no formato. Porque o Tiara passou a predar o Splite. E é um jogo muito complicado pro Splite. O Tiara mudou a forma de jogar. E você não vê resultados significativos em termos de título. Em termos de campeão do torneio, sendo o Splite. E, ao contrário, quando você olha lá no DB, os Splites são escorraçados. Várias e várias vezes. Tanto que você vê no meu canal de jogos comentados, os Splites se fodendo toda hora. Principalmente quando joga contra o Tiara Lamins. E aí você pega. Porra, o deck veio pra dominar o formato. Foi o tier 0 no OCG. Chegou pra ser o deck dominante do formato. E ele perde todas as partidas pro deck concorrente dele, que é o Tiara. E aí? O que aconteceu? Ele simplesmente flopou. Eu já vi gente falando que Splite tá fora do meta. Por causa disso. Enfim, isso foi só a introdução. Porque o assunto é esse partido, então vamos lá. Muito bem. Agora a gente vai começar a falar dos nossos heróis, né? Eu passei esse tempo todo falando, enfim. A gente vai começar a falar dos Splites. O contexto... O contexto da época é isso que eu acabei de te dizer. Tá? Então, uma expectativa gigantesca em volta do tier 0 do OCG. Tinha gente achando que ele seria tier 0 aqui. Eu acho que tem um monte de fatores aí que precisam ser levados em considerações. Primeiro, lá no OCG, o jogo é diferente. É diferente. Parece um fator pequeno falar do Maxi e até pobre de quando você pega o OCG e fala Oh, mas o Maxi é a diferença. Parece ser pobre dizer apenas isso. Mas isso tem um impacto tão grande. Tudo é jogado de maneira tão diferente. Que a única coisa significativamente, realmente diferente que tem é o Maxi de fato. Isso é suficiente pra poder contornar o jogo todo em volta dele? Eu acho que sim. Mas tem outros fatores, que é o fator cultural, acho eu. Porque no meta, onde você tinha... E eu falo todas as vezes isso aqui, né? E é bem... Eu acho que exemplifica bem. Se você for olhar o meta... Caralho, eu não digitei a porra da palavra. Do Sword Soul, por exemplo. O Sword Soul foi lançado lá na coleção de... Até esqueci o nome dela. É... Foda-se também. Foi lançado na coleção lá no OCG. E o Sword Soul passou a ser um deck extremamente popular no formato. Mas o Sword Soul não usava um tenis. Não tinha um tenis no Sword Soul de lá. Era um Sword Soul mid-range. Só o Sword Soul sendo usado. Com o Fusion Dash, às vezes sem o Fusion Dash, mas Hand Traps. E era isso. Sword Soul, Hand Traps e cartas versátil nesse sentido. Esse era o plano do Sword Soul. Quando chegou aqui, usar essa vertente era suicídio. Não tinha como jogar com o Sword Soul do jeito que ele jogava no OCG. Não tinha como. Aqui não tem o Maxi, mas tem outros fatores. O jeito que o jogo é jogado aqui é diferente do jeito que o jogo é jogado lá. A gente comba muito mais. A gente dá muito mais prioridade pra esse tipo de coisa. A gente... Eu acho até que a gente é mais resiliente nesse sentido do que os jogadores do OCG. Que parece... Eu não sei. Vou acabar falando besteira. Outro exemplo disso é o Despia, cara. O Despia também, por lá, tava nessa vibe. De ser um deck com jogada curta, one card play, Branded Fusion, Wallab, Open, descartando alguém, Brave Token. E era um deck mais... E o Brave Token fazia diferença nessa equação com o Despia, por exemplo. Porque ele jogava em volta do Maxi. Com poucos sumos você conseguia fazer uma board boa dando duas cartas pro cara no máximo. Mas era uma board impeditiva. O PK tomou o formato mais ou menos nesses moldes também. Porque era bem curta a engine do PK. Tendo espaço pra Tex também. Coisa que não aconteceu por aqui. Então é tudo muito diferente. Tudo muito diferente. O Splite tem uma parada que ele veio da mesma forma que ele jogava lá. Da mesma forma. Então os Sword Souls e os Despias não tiveram que mudar. Teve um choque de realidade. O Despia aqui teve que jogar sem nenhuma Hand Trap no começo pra poder conseguir bons spots. Porque ele era o deck feito pra jogar a Mihromat. Quanto mais Hand Trap, pior na Mihromat. É melhor usar a engine pra quebrar. O Super Pod desequilibra, mas enfim. E o Despia fez isso e conseguiu ganhar Torneios Premier assim que chegou. O Sword Soul também ganhou Torneios Premier quando chegou aqui. Na verdade quando chegou não. Ele tomou porrada primeiro e depois ele se adaptou. E aí jogando o Container aqui. Entendendo que é um jogo diferente do OCG. Isso pro público médio né. Obviamente os jogadores do meta conhecem e sabem disso. Mas o Splite não. Ele veio da mesma forma. Qualquer um deck usa a engine slim. Resiliente pra caramba pra Hand Trap. E tem espaço pra usar muito a Tech Card. Então começa a entrar nos paradoxizinhos aí né. Ele é muito resiliente pra Hand Trap. E ele pode usar muito a Hand Trap. Então a Mihromat dele tende a ser muito grind. O que é bom pro jogo no geral. Mas aí entra o personagem principal que é o Tiara lá nesse meio termo. E tudo. Porque o Tiara Laments é o deck que já existia lá no OCG. E como eu disse o Splite engoliu ele. Sem as Exizos. E com Exizos também. Mas sem as Exizos os Splites engoliram os Tiara Laments. E os Tiara Laments não tinham a coragem de usar um deck. Pra ir pra dentro do Splite. Porque julgava não ter força. Aqui no TCG o vagabundo falou. Foda-se. Eu não quero usar Hand Trap. Eu dou Hand Trap no Splite e ele faz jogar por cima. De que adianta. Então eles tentaram pegar decks. Que sem a Hand Trap eu consiga quebrar o que o Splite. Principalmente o que o Splite faz. E aí surgiram até Splite sem Hand Trap. Com cartas meio Go Inseco. De ou com bem poucas Hand Trap. E Mystic Mine. E Dark Hurling No More. E TTT de deck. E Enemy Controller. Esse tipo de carta. E aí até o Splite foi adaptado nesse sentido. Porque ele era residente pra Hand Trap. O Jules Meta deu uma girada forte. Uma girada forte. Por quê? Porque o Splite era o Tier Zero a ser batido. E ele foi batido. Porque o deck é justo. O deck é tranquilo. Ele é fraco. Tá? No sentido de teto. Ele é um deck bem mais fraco. Do que os decks que a gente conhece. Mas ele é um deck bem competente no que ele faz. É um deck que cabe muito a tech. E tem uma explosão. E ele é bom o suficiente. Tá? Porém. 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 Tendo ele como alvo. Decks como o Chiara Lament. Que tiveram. É um deck que sim tem muita força. E colocaram dangers. E blowouts. E TTTs. Porque os Splites estavam usando o Headstrap. Então eu dou TTT. E o cara tem uma carta a menos. Então meu combo passa full. E eu faço um jogador de Slim. E eu vou conseguir ganhar dele. Dark Ruler no Morse. Tipo de coisa. Então. Nesse ponto de vista. Você começou a tentar quebrar os Splites. E isso aconteceu de fato. Por quê? Porque a galera arriscou. Não tem Maxi aqui. E no TCG. O jogo é diferente. A mentalidade é diferente. A pool de cards é muito parecida com o que tinha por lá. Só que não tem Maxi. E tem Garura aqui. E a galera vai estar curios. E a galera vai fazer jogada de Lynx. Coisa que não é feita no ACG. E aí vocês conseguiram. Predar o Splite. Tanto que nos outros torneios que teve. Tanto naquele. O Continental. Não era o Continental. Acho que era o Europeu. Não lembro. Acho que era o Europeu. Era o Europeu que o Rica ganhou? Enfim. Não lembro. Eu sei que o Charlie Adams foi muito. Muito mais presente no top. Do que os Splites. E nos torneios seguintes. Isso passou a acontecer também. E o Splite passou a ser engolido. E foi a partir dali que começou a adotar a abordagem de Board Breakers. E. Simplesmente. Se você jogasse com o Splite. Do jeito que ele foi concebido no começo do formato. Mais ou menos com o nosso CG. Ia se fuder. Então a galera passou a. E o meta passou a mudar. Por quê? Porque a partir do momento que todos os Tiara lá. Não estavam conseguindo engolir os Splites. Nesse ponto de vista. Os Splites passaram a. Mudar a forma de jogar também. Então. Agora. Sabendo disso. Os Tiara ficam piores contra os Tiara. E os Tiara vão ter que se buildar. Para poder pegar os próprios Tiara. TTT pararam de ser usados por exemplo. Assim como várias coisas. E o Tiara passou a jogar contra o Tiara. O que melhorou um pouco para o Splite. Porque agora você pode montar o deck para pegar o Tiara. E não o deck para pegar o Splite e o resto. Agora o foco é o Tiara. E o Tiara não foca mais no Splite. Entendeu? E aí muda o giro no metagame. E aí o Splite com o Head Traps. Passa. Volta a ser um deck irrelevante. Mas qual é o ponto? É que esses dois decks. Aqui no TCG. Eles passaram a se equivaler. O Tiara obviamente é um deck bem mais forte. Bem mais forte. Mas o Splite eu acho que é um deck bem mais sólido e confiável. E aí entra na parada. Não tem Premier Event ganho pelo Splite. Se eu não estiver enganado. E ele está performando mal nos torneios. Mais ou menos. No último torneio por exemplo. Com essa virada de meta que eu disse. Ele foi muito maior na quantidade de top. Dentro do 32 do que o Tiara. É um claro giro do metagame. Mas ele não ganhou. De novo. E o ICS do Brasil ele não ganhou. E em Agra Falls ele não ganhou. E lá no Europeu ele não ganhou. E ele não ganha porra nenhuma. E esse é o ponto. Que as pessoas acham que o deck é fraco. E o deck é ruim nesse sentido. Ele flopou. É o Tia Zero que flopou. Porém. Eu acho que isso é um fator bom. Porque o Splite é um deck muito tranquilo. É bom ter o Splite no meta. Eu acho. Eu acho. Apesar o meu meta não ser a melhor coisa do mundo. Obviamente. Mas eu ainda acho que ele é um deck tranquilo. Porque ele é um deck resiliente. Ele é um deck que cabe muito a Tech Card. Mas ele é um deck ganhável. Totalmente ganhável. Dá pra ganhar de Splite. De várias formas no formato. Os decks são muito fortes. Ainda mais com o Splite sendo o deck mais visado. O Tiara é um deck que eu acho que ele é mais forte. Em termos de poder. Do que o Splite. Mas ele é um deck que as coisas fogem um pouco do teu controle. Tem muito mais aleatório a desenvolvida. Porque é o deck milan cartas. Então ele é muito menos confiável nesse sentido geral. Do que o Splite em si. Claro. Os dois decks são bons o suficiente. A ponto de você ver qual é o giro do meta. E escolher o que você quer jogar. Baseado no que está sendo atacado. Claro. Tem espaço total para a nobre. Se você for um milionário e tiver os dois decks. Por exemplo. Se não. O Splite ainda é um deck muito real. Eu não entendo. Isso tudo é para dizer aqui. Não faz sentido. Você dizer que o Splite é um deck tier zero que flopou. Porque desde o começo. Nunca foi fadado assim um tier zero no TCG. Só quem acompanha o OCG. E não entende muita coisa. Achou isso. Simplesmente isso. Não tinha como. Não tem como. Você olhava para os outros metas. E você via que o deck se comportava lá de uma forma. Aqui ele foi fodido. Se comportando da mesma forma. Não tem como. Aqui. Coisas foram parecidas. Ele tentou se comportar da mesma forma. Mas o Tiara. Foi a coisa que mudou. O formato. Porque o Tiara. Existia com o Splite lá. E lá ele foi engolido. E aqui não. Por que? Jogos diferentes. Deck build diferentes. Abordagem diferentes. Mas é ganhável. Porque o Splite é um deck ganhável. Ser tier zero. Acho que nunca foi uma opção aqui. Mas eu não imaginava também. Que ele ia ser tão engolido para o Tiara. No começo do formato. Mas as coisas tendem a equilibrar agora. O ponto é. Ele ainda assim é um deck muito sólido. Um deck muito forte. Uma matchup muito boa. No geral. Porém. O Tiara. Buildado para ganhar do Splite. É muito forte. Muito forte. E acaba que você de fato ganha. Se o teu deck não for montado de acordo. Mas. Aí entra vários paradoxos. Como o Splite é um deck mais fraco. Montar de acordo para ganhar de Tiara. Pode significar se fuder para outros decks. Você pega um Flander League. Você vai se fuder. Você pega talvez um Meph-Meph. Depois da sua função. Você vai se fuder. Você pega um Ignista. E aí entra o Pixis por exemplo. Senão você vai se fuder. Então tem vários fatores. Porque ele é um deck fraco. Fraco. E atacável. Esse é o ponto. Isso é maravilhoso. É muito bom. Inclusive é um dos motivos pelo qual o formato melhorou. O que eu disse lá em cima. Você consegue ir second. E os decks. Apesar de serem fortes. E serem muito bons. Tem lastro aí. Para a gente conseguir fazer alguma coisa. Tanto que quem está ganhando os torneios não são eles. É óbvio. Que eu acho que ser resultadista. Não é o ponto. Olhar só quem ganhou o torneio. É muito ruim. No geral. Faz você ter análises horríveis. Porque. Se um deck. Sozinho. Entrou no top 32. E ganhou o torneio. Como por exemplo o Rika. Ganhou o Europeu. Se não me engano. Era só um Rika. Que tinha ouro 2 no máximo. E uma caralhada de Tiara. Uma caralhada de Splite. Eles obviamente foram melhores no torneio do que o Rika. Mas o Rika foi o campeão. Ele fez uma call boa naquele dia. Na vibe de Board Break. E tal. Usava o Mishki mais. Enfim. O Exorcista. Fez uma call boa naquele torneio. Porque de novo. O foco não era mais o Splite. E o Tiara estava jogando contra o Tiara. E o Exorcista. É ok contra o Tiara. E desviou dos Splites. Que diminuiu. Em popularidade. Então. Com isso. O Exorcista acabou ganhando. Mas. Tudo isso. É. Tipo. Eu acho que é giro natural do metagame. Pela estrutura que os dois decks tem. Mas o Splite ainda é um deck muito. Muito sólido. E do formato atual. É o deck que mais coloca as decisões na tua mão. O que é maravilhoso. E ao mesmo tempo. Você consegue perder. Para vários decks. Usando ele. Porque ele é fraco. Beleza. É bom. E se. Enfim. Tem todo o giro de metagame. Tem toda a mágica do metagame acontecendo. Eu acho isso bom pra caramba. Eu acho que o Splite é um deck maravilhoso. Para o formato. O Tiara do jeito que está. Eu acho que é ok. Porque o meta do jeito que está. Tem coisas que merecem ser mexidas. Os curiosos talvez. São idiotas. Mas de novo. O formato. Ele está ok. Ele está tranquilo. O problema vai ser com o CHI. E aí eu acho que de fato. Vai engolir o Splite. Deve ter como jogar. Mas eu acho que é muito difícil. E aí eu obrigar você a jogar Mirrometic de X. Vai ser uma bosta pro formato. Mas enfim. Até o momento. O Splite ainda é um deck bem competente. Falar que ele saiu do meta. É um completo idiotice. Eu sei que quem joga o competitivo. Ninguém acha isso. Mas esse vídeo não é pra quem joga o competitivo. É pra vocês que me assistem. E o grande público geral. Que me assiste aqui. Tá tentando entrar no competitivo. E às vezes é manipulado. Por esse tipo de informação idiota. Porque talvez você não entenda direito. E aí. Eu estou aqui pra tentar te ajudar em sentido. Para de ser idiota. O Splite não saiu do meta. O Splite ainda é um deck muito sólido. Talvez o melhor. Em termos de controle na tua mão. Do formato. O fato de ele não ganhar os torneios. É simplesmente. Consequência de giros de metagame. E algumas casualidades. Mas no geral. Ainda é um deck muito, muito, muito sólido. Só pra deixar isso aí. Registrado e claro pra vocês. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri